Solidão Ao dormir não sinto medo Ao sol existe vida Me trate com encheio Eu tenho saída Não quero calor, o mundo é frio Minha vaidade não enxerga o paraíso Eu preciso de alguém pra fugir Sem avisar ninguém Não vou olhar pra trás A saudade está morta E já não me importa Estar longe demais Longe demais de tudo Eu tô longe demais Longe demais de tudo Eu tô longe demais Tão morto de mim Tão longe de tudo Uau! Solidão amiga do peito Me dê tudo que eu tenha por direito Tu me diga Me ensina Ao dormir não sinto medo Ao sol existe vida Me trate com encheio Eu tenho saída Eu quero calor O mundo é frio Minha vaidade não enxerga o paraíso Eu preciso de alguém pra fugir Sem avisar ninguém Eu quero calor Eu quero calor Eu quero calor Longe mais de tudo Longe mais de tudo Eu tô longe demais Longe mais de tudo Eu tô longe demais Longe demais de tudo, eu tô longe demais Longe demais de tudo, eu tô longe demais Tão perto de mim, tão longe de tudo